E voltamos a falar de polícia aqui no Painel Paulista, porque na tarde desta terça-feira, dois indivíduos de 20 e 25 anos foram surpreendidos no interior de uma residência praticando furto. Segundo a polícia, a equipe da Força Tática estava em patrulhamento pelo bairro e foi informada dessa invasão à residência. No local, a polícia surpreendeu dois jovens de 20 e 25 anos de idade. Eles teriam separado alguns objetos, fios, lâmpadas e outros pequenos objetos dessa residência. Eles foram encaminhados até a delegacia, foram ouvidos pelo delegado e foram recolhidos à cadeia pública de São Carlos. À noite, em Américo-Brasilense, um outro rapaz também foi detido por furto. Duas jovens de 19 e 20 anos de idade estavam em uma pastelaria, quando esse rapaz se aproximou e acabou puxando, furtando o celular das jovens. Imediatamente, a polícia foi chamada e, em menos de 15 minutos, os policiais localizaram o rapaz de 18 anos de idade em um local conhecido pelo uso de entorpecentes. O rapaz foi reconhecido pelas vítimas. Ele foi encaminhado até a delegacia de Araraquara, onde prestou depoimento e também foi recolhido à cadeia pública de São Carlos. O celular não foi localizado. O caso foi registrado como furto em boletim de ocorrência. O celular não foi recolhido.